Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos às vídeo-aulas da Tecfuel. Meu nome é Roberto Valonga e eu sou gerente do suporte técnico e pós-venda. A Tecfuel, que é a maior fábrica de filtros da América Latina, é líder no segmento de filtros e 100% nacional. Hoje nós vamos falar sobre filtros de óleo lubrificante.